Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É muito bom estar aqui, ter essa comunhão com vocês e aqui nós podemos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós estamos aqui no Entre Elas e nós vamos dar continuidade a um programa que a gente fez sobre simbolismo e ocultismo. Vocês acham, você já parado para pensar, vocês acham assim que você ouve, o que você assiste, o que você vê, te influenciam? Isso tem alguma influência na vida de vocês? Vocês já pararam para pensar? Outra coisa, vocês já repararam que conteúdos duvidosos na internet, eles nunca são bloqueados ou levam advertência? Pelo contrário, eles têm milhões de visualizações e quando existem pessoas que falam sobre família, sobre os bons costumes, eles são simplesmente bloqueados? Eles são advertidos, bloqueados? E por que que isso acontece? Ou até melhor, como que nós chegamos a este ponto, a este nível e não percebemos? E hoje eu estou aqui com a Helena, bem-vinda, Helena já é de casa, seja bem-vinda, Helena, Helena Rodrigues, com a Priscila, com a Priscila, bem-vinda, Priscila. Obrigada. E nós vamos falar sobre o simbolismo e o ocultismo na moda, no meio artístico em geral. E o que que isso influencia os nossos filhos e o nosso dia a dia? Helena, eu até puse aqui como texto base, Priscila, Gálatas, Gálatas 5, ali que fala do fruto do espírito, né, as obras da carne, e do 19. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Para a gente dar início, Helena e Priscila, aquilo que eu falei, o que você veste, assiste, você acredita que essas imagens, essas músicas, o que as pessoas falam, aquilo que é lançado, influenciam nossas vidas? Com certeza. Eu acho que nós somos totalmente influenciáveis em tudo que está ao nosso redor. Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, o ambiente em que a gente tem mais costume de frequentar, isso tudo, sem dúvidas, interfere. Interfere. E essas influências, Helena, são sempre boas? Nem sempre, né? No mundo atual, nós vemos influências malignas mesmo. Pelo contrário. Não está nem oculta mais não, Carol? Está não, né? Acho que nem podemos falar ocultismo, já está assim, muito às claras, né? Muito visível, né? Há uma influência maligna no mundo atual. E para começar nesse assunto hoje, nós vamos falar do grotesco. Né, meninas? O que é o grotesco? E se o grotesco e a feiura são a mesma coisa? E nós temos algumas imagens aqui do grotesco. Helena, o que é o grotesco? Bizarro. Vamos dizer algo engraçado. Pega-se uma imagem normal, vamos dizer assim, natural, e transforma ela em algo engraçado, bem atrativo, que chama a atenção dos olhos, de uma forma, vamos dizer, muito bizarra. E é a mesma coisa que a feiura? Para se tornar bizarro, tem que colocar algo feio. Parece que não é um feio em questão de transformação de estética com o nariz, com o rosto, não. É com a imagem num geral, transforma ela em algo que os olhos não acham aquilo bonito, mas acham atraente. São duas coisas diferentes, vamos falar assim, o grotesco e o feio, mas que se juntam, né? A gente pode falar que o grotesco se torna feio, né? O grotesco você pega duas coisas que não combinam, vamos falar assim, junta aquilo, faz aquela combinação e aquilo se torna feio. Bizarro mesmo. É, bizarro. E a gente está falando disso, né? Porque não é normal. O grotesco não é uma coisa normal. É justamente pegar o que seria normal, né? E transformar em algo diferente. É sair daquilo ali que seria o natural. É sair do padrão, né? Sair do padrão. E isso já se começou há muitos anos. As imagens que estão aí são imagens antigas, né? Então a gente já percebe que são imagens de muito tempo atrás. Então por que transformar, né, a nossa segunda pergunta, o grotesco e o feio em bonito? Aí nós temos até outra imagem. Aqui nós temos uma cantora americana famosa, Lady Gaga, e ela estava literalmente nesse dia, nesse evento, e o que aconteceu é carne de verdade, vestido de carne. Isso é grotesco e feio. Por que transformar isso em algo bonito? Porque fez sucesso, todo mundo... A pessoa que chega num nível desse de fazer uma arte, vamos dizer, como eles chamam, ela tem muita influência. E por ela ter influência, ela pega algo que é inaceitável e transforma em algo belo. Por quê? No caso dela, por exemplo, ela fez isso em forma de protesto. Porque naquela época, quando ela fez essa imagem, não é uma imagem recente, os militares, eles não poderiam assumir a sua homossexualidade. Então, em forma de protesto, para dizer que nós podemos fazer o que queremos, ela vestiu essa roupa em protesto, para que eles pudessem, sim, expressar a sua sexualidade. Mas isso não é nenhuma forma, para mim, de protesto. Isso, para mim... Mas se tornou um protesto pela visualização que deu, pelo contexto, né? É uma coisa que vai chamar atenção... Chamou atenção para aquilo, atraiu os olhares, né? Aquilo, atraiu os olhares. Eu penso, eu quero, eu faço. Para ela é assim, né? Vamos dizer que é aquela liberdade de fazer o que bem entender. É, eu posso usar esse monte de carne, né? E não veio quem é a favor da proteção dos animais, que matou um monte, não fala nada. Um monte de gente passando fome, carne, ceno. Mas, Carol, isso tem muito a ver com o que a Helena falou, né? Depende de quem está usando. Qual que é o nível de influência que essa pessoa tem. Exatamente. Na sociedade, né? Mas isso que eu estou falando, dependendo da pessoa, as outras classes não falam nada, se calam. E acontece outra coisa muito menor, e há aquele alvoroço. É um bom marreio, né? Um bom marreio. Talvez até menos importante, vamos falar, do que é isso. E a coisa explode, né? Pega um tamanho... Isso é bizarro. É grotesco, né? Grotesco, muito. Isso é tudo junto. Isso é bizarro, isso é feio. Isso é grotesco, isso é estranho. Isso é tudo. E quando a gente fala disso, né? Como que isso foi infiltrando? Por que tem que transformar o grotesco em bonito? Como que isso foi infiltrando, Helena? É porque, na verdade, para que as coisas aconteçam na sociedade, conforme alguns querem, é preciso uma desconstrução do natural. E isso ao longo do tempo, Carol. Isso não é assim, aconteceu agora, ela foi a primeira. Não. Então, justamente, nós vimos algumas fotos aí de quanto tempo atrás. Então, é uma desconstrução ao longo do tempo, ao longo dos séculos. E foi chegando até o ponto em que nós estamos hoje, em que essa desconstrução do natural é mais aceitável hoje. Então, está se tornando cada vez mais comum na sociedade, esse grotesco, essa desconstrução, está se tornando algo muito visível, né? E, Priscila, agora, antes da gente entrar mais a fundo, que nós vamos falar que isso tem a ver também com o satanismo, né? Porque está ligado muito ao ocultismo. E é um assunto que a gente quer tratar com muita maturidade, com muita responsabilidade, não precisa de histeria, né? É coisa que dá para ser tratada dentro da normalidade, da verdade, né? A pergunta 3, eu vou começar com o George Lucas. Muita gente ouviu falar sobre ele. Ele foi um filósofo húngaro e marxista, né? Membro do Partido Comunista. E ele entendeu que uma Revolução Comunista não seria bem sucedida se não houvesse uma destruição simbólica, né? Esse aqui, a minha direita, é o filósofo George Lucas, não seria. Então, essa Revolução Comunista não seria bem sucedida sem uma destruição simbólica. Para nós, cristãos, qual que é o nosso ponto de referência para tudo? Deus. Deus é o nosso ponto de referência. Está aí. Então, tudo que desconstrói aquilo que Deus nos ensina, que ele... E por que ele é o nosso ponto de referência? Porque ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Então, tudo que desconstrói aquilo que Deus nos fala, é diabólico. Na verdade, Carol, eu vejo que, desde o século XV, já houve a entrada do humanismo. O que é o humanismo? Antes, Deus era o centro de todas as coisas. E, a partir do humanismo, Deus já saiu do centro. Agora, quem toma o centro é o homem. O homem passa a ser o centro de todas as coisas. E o que essas pessoas fazem? Nós queremos, nós podemos, nós fazemos. Então, o que é isso? Eu sou o centro de tudo. É a nova era que eles falam. Sim, então, vai chegando nesse ponto do humanismo superar a presença de Deus. A presença, né? Isso é muito triste. É aquilo que eles falam do poder da mente, né? A nova era, ela fala isso, né? Aquilo que eu penso, eu quero, eu posso, então eu consigo. Desconstrói o que a Carol falou. Toda a verdade de Deus. E é o que a Helena falou. Essa palavra encaixou muito bem, né? Essa desconstrução, ela não chegou agora. Não. Ela veio sutilmente, de pouquinho a pouquinho, desde sempre, vamos falar assim, né? Desconstruindo a verdade. Desconstruindo, né? Tudo aquilo que Deus fala, eles tentam desconstruir com o oposto. Jorge Lucas observou que se a mudança fosse radical, não houvesse essa desconstrução, a sociedade não iria aceitar. Aquela história do piano, tem um piano no lado direito. E ele não pode vir pro lado esquerdo. Porque ele pode, sei lá, estragar um lugar que ele não pode ficar. Mas um grupo quer pôr ele do lado esquerdo. O que que eu faço? Eu enredo ele, todo dia um centímetro, um centímetro. Quando eu vejo, já foi feito. Eu nem observei. São sutilezas. São sutilezas. Vai entrando e a gente nem percebe. Então a gente vai se acostumando com essas sutilezas que vieram sendo inseridas na nossa sociedade, na nossa cultura, até mesmo na nossa religião. Isso é muito perigoso, né? A gente acostumar com o que não está na palavra, com o que não é verdadeiro, né? É sutileza, né? Hoje em dia as pessoas estão normalizando o que não é normal. Isso, verdade. Normalizando. Então não é normal. Deixa passar batido, né? Deixa passar. Então nós não podemos encarar dessa forma, não. E você falou a palavra. Sutil, sutileza. Sutil, de forma sutil. Isso é de forma sutil, né? E aqui nós temos alguns exemplos. Quando você olha aqui, nós temos uma figura, uma banda, talvez foi a mais famosa de todos os tempos, os Beatles. Quando você vê a foto deles, independente de qualquer coisa, é uma foto de quatro pessoas de uma norma. Quatro jovens comuns. É. É, na época comum. Aí a gente pega essa foto, né? Eu acho que eu vou ter que levantar do Marley Manson. Totalmente desconstruído. Um pouco depois do Vitor. Totalmente... Desconstruído. Desconstruído. Esse cara era tão bizarro, tão bizarro, que ele chegava no palco, nos seus shows, ele chegava a tomar fumo. E aqui nós temos Madonna. Eu acho que ela sempre teve esse peso, né? Desconstruindo o evangelho toda a vida. Desconstruindo. Isso é tão sutil, né? As pessoas achavam que ela era só polêmica. Poderosa, né? Poderosa. Poderosa. Aham. Mas aí nós chegamos aos nossos tempos de hoje. Lady Gaga, vocês acham que essa roupa ela usou só porque tava de acordo lá com a estética do show? Tudo tem um significado. Essa roupa tem chifres. Tudo tá maquiado, né? Tudo tá maquiado. Tudo vem de uma forma maquiada, né? É aquilo. Você vai acostumando. Vai. Com os poucos, você solta uma coisa muito drástica, bombástica e causa aquela repercussão. Depois você vem com uma, um pouco menos. Aí a pessoa, não, aqui já teve pior. Aí vai entrando. Você concorda que é isso? Sim, com certeza. Porque tanto que aquilo vai se repetindo na sociedade, que vai se tornando comum, né? A gente vê. E outra coisa, por exemplo, ela, Madonna, Lady Gaga, já fazem em palcos cenas de rituais. É, os shows delas parecem rituais. Rituais. Tanto é rituais demoníacos mesmo e tanto é rituais muito envolvidos com sexualidade. Sim. Vem aí, gente, a gente observa esse roubo da identidade da mulher. A identidade cristã foi totalmente alterada. A mulher não está na forma como Deus a criou para ser, mostrando quem ela realmente é. Ela está no grotesco. Não é só que é a Lady Gaga, isso não é grotesco, feio e no mínimo bizarro. E tem um significado oculto, gente. E elas não estão aqui simplesmente de inocência, não. Todas elas sabem. Mas isso, Carol, vem também, igual a Helena falou, né? Ele tem roubado a identidade da mulher. Porque quando a gente, para pensar no lado sexual, né? Essa liberdade, né? Essa escolha de parceiro, esse poder fazer o que quiser na hora que quiser, isso acaba, quando a gente vai um pouquinho mais profundo, acaba afetando diretamente a família. Sim. A sociedade. A sociedade, né? A família é a base da sociedade. Então, quando a mulher é desconstruída na sua identidade, no que ela foi feita para ser, na sua essência, destrói a família. Destruindo a família, destrói a sociedade. Porque eles já sabem disso há muito tempo. O próprio diabo já sabe disso. Por que o Império Romano caiu? Não foi só por causa de ataques inimigos. Porque começou o quê? Uma desconstrução da família. Começou de dentro para fora. Quando você estuda um pouco mais a história, você vê, né, esse ataque. Vamos falar, demoníaco mesmo. É demoníaco, né? É demoníaco, né? Tem que ficar mascarada, demoníaco. Ele começa, é tudo voltado para a família. E, vamos falar assim, e a mulher é um ponto principal. Então, ele ataca a mulher, né? De uma forma maquiada, sutil, numa liberdade de expressão, numa liberdade sexual. Ele vem desconstruindo a mulher, porque automaticamente ele desconstrói toda uma família. Vocês já pensaram, Eliane e Priscila, o que é que foi uma geração que Madonna influenciou e ainda desdobrou a Lady Gaga, até chegar a Lady Gaga? Sim, ela foi influenciadora, né? Na verdade, as pessoas olham para ela e tem Madonna como uma referência de mulher poderosa, empoderada. Ela é uma influenciadora do mal. Livre. É. E ela é uma influenciadora do mal. Pelo que nós vemos, vimos e vemos até hoje, não é nada bom essa influência. Por isso, dessa sutileza. Mas, a gente ainda está falando de artistas fora do país. E dos nacionais, né? E aqui no Brasil, como que está esse movimento? Aí eu quero mostrar uma imagem para vocês. Estou chegando com força total. Não perde, não. Olha essa imagem, Helena e Priscila. É. Quem é essa? Luísa Sonza, né? Luísa Sonza. Chocante, né? Acho que isso é uma foto do Arcapa de um disco. Com essa língua de cachorro. Ela foi fazer o seu álbum, né? E a letra da música, ela se compara com uma cachorra. E ela é uma cachorra de grande porte, com uma coleira cara, perfumes caros, para atrair, pelo cheiro, o macho. E nisso, ela convida as cachorrinhas para ir para o pet shop, que são as amigas. Eu fico pensando, como pode as mulheres aceitar essa decadência moral na vida delas? É uma decadência. E cantar e dançar isso. Cantar, dançar, aplaudir, achar ela poderosa, porque ela faz o que quer. Então, ela veio com essa língua de cachorro, nesse álbum, né? As pessoas até criticaram muito isso, mas colocando a mulher como uma cachorra. Ou seja, desconstruindo, mais uma vez, a identidade de auxiliadora da mulher e de filha de Deus. Muito triste, né? É muito triste. Essa menina chegou, assim, a um nível, Priscila, que a gente chega a ficar com dor. E de família cristã. Sim. Começou a cantar na igreja, sabia, Helena? Sabia, Helena. Não, começou. Ao início da carreira dela, foi em igreja, família cristã. A maioria delas, né, gente? Começa na igreja, né? Tem no YouTube. Mostra o seu talento na igreja, depois o mundo atrai, vamos para lá. Ela está numa capa, não sei se é da Rolling Stones, uma capa de revista, e ela está, né, praticamente nua, e toda a capa de vermelho, como se tivesse um pano sugando ela. A capa quer dizer o quê? Como se o inferno abraçasse ela. É, eu já vi. Você já deixa de ser verdade, né, pela situação que ela... E a intenção da capa é isso mesmo. O inferno que abraça ela é demoníaco. É mostrar mesmo, né? É. Ela envolveu tanto, talvez no começo ela não sabia. Eu acho que agora ela nem sabe como sair. É um abraço oculto. Um abraço oculto que simboliza, sei mais. As pessoas ao redor dela. Aí a gente tem também outro exemplo, que é um exemplo de sexualização, de demônio puro. Anitta. Você vê crianças dançando Anitta. Até Luísa Sonza. O que mais me impressiona, não é nem as crianças, os pais permitirem isso. Mas eu acho que a cegueira está, assim, em um nível que... Não perceber o nível que a mulher tem de sexualidade. E eles mesmo estimulam os próprios filhos a estar escutando, a estar dançando. Tinha até um desenho, gente, infantil da Anitta. Acho que a Anitta tinha. Nunca tinha um desenho infantil da Anitta e das suas amigas. Mais ou menos naquele nível dela mesmo. Verdade. Até os desenhos animados estão sendo desconstruídos. E nós vamos falar disso no próximo programa de séries e desenhos animados. Eu vou dar um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E nós vamos voltar exatamente com isso que a Helena falou, essa imagem desconstruída da mulher. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no Estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A Frankena é o seu pedido de fato Voltamos no nosso segundo bloco, nós estamos falando sobre simbolismo e ocultismo. Priscila e Helena, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa desconstrução da identidade. Ela também acontece no interior, mas também acontece no físico. Eu tenho até exemplos aqui de duas. A gente está usando pessoas famosas, que a gente pode usar a imagem. Olha como que acontece com tanta sutileza. Essa era a Luísa Sonza, sem nenhum procedimento. Quando ela ainda sentava louvou a Priscila. E aqui nós temos o Moris, até onde ela foi. E Helena, mexer na estética é pecado? Então, eu acho que tudo que você faz com moderação, desde que não afete o que Deus fez, não é pecado. Mas quando você já passa para o lado grotesco, para o lado da desconstrução, daquilo que é normal e natural, aí eu acho que já começa a afetar o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Porque a Bíblia diz isso, nós somos templo do Espírito Santo. Então, como que eu posso encarar isso, templo do Espírito Santo e ficar fazendo mil reformas? Por quê? Porque eu não estou feliz com o que é o templo. Então, eu acredito que com moderação, com decência, não é pecado. Mas quando o extremo começa a aparecer, e você começa a já não querer saber quem é você, você não aceita aquilo que você é, eu acho que já começa a entrar pecado. E é isso exatamente que o diabo quer, Priscila, até fisicamente que a gente... Já tem um tempo que a gente estava conversando e você falou uma frase comigo que eu nunca esqueci. E eu nunca tinha... Eu? Você? Aham, nós duas. Eu não sei porquê, já tem um tempo. A gente estava conversando e você falou assim, que uma das primeiras coisas que o diabo rouba da gente é a nossa identidade. E aí a gente vê essas fotos, a gente começa a perceber e a entender que ele desconstrói tudo, inclusive a fisionomia da pessoa. Ele vem de uma forma sutil. Torna a pessoa irreconhecível, né? Aham, faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Talvez até a própria pessoa não perceba o que está acontecendo com ela, né? Porque ela não se reconhece mais. Tudo está ruim, né? É. E aí acontece o que a gente está vendo hoje em dia, né? Tira a pureza, tira a inocência... Tira a beleza! Tira a beleza, tira tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, né? Ele desconstrói. Nós vivemos na era midiática. Sim. A era em que tudo é a mídia que determina. Então eu começo a construir a minha imagem de acordo com o que é aceitável na mídia. Isso é muito triste. É muito triste. Sabe por quê, Helena? Porque a gente cria um padrão, é nos impostos um padrão, né? E a gente tenta se encaixar nesse padrão, não consegue, nunca vai conseguir. E isso gera o quê? Depressão, mulheres... Frustradas. Frustradas. Muita frustração. Mulheres oprimidas, cansadas, sobrecarregadas. Sem autoestima. Sem autoestima. Porque estão tentando alcançar algo que não é para ser alcançado, que não existe. Essa GK mesmo em questão, que está mostrando a transformação, ela fez essa chamada harmonização facial, mas ela já retirou o que ela fez, porque ela não ficou satisfeita. Para fazer outra. É, para modificar de novo. Então vai havendo isso, né? Não gostei, faço de novo. E vai se refazendo. E vai se refazendo e se desfigurando. Não, se você for buscar na internet, outras pessoas famosas estão desfiguradas. Não precisa nem ser pessoas famosas. O nosso dia-a-dia, até a hora que você olha para o seu lado, você chega até a... Vemos isso, né? Né? Então, assim... Então, assim, eu concordo com a Helena. Eu acho que você fazer um procedimento estético dentro do padrão, você manter aquilo que você já é alguma coisa. Agora você querer se transformar. Não, em algo que a mídia está te impondo, não. Os padrões. Os padrões globais de perfeição, não. São gerações de influências midiáticas. E de returpação moral. E é por isso que a sociedade hoje tem dificuldade em definir o que é certo ou errado, verdade ou mentira, belo ou feio. Com certeza. O que a gente está falando é... Eles tentam... Vem desconstruindo o que a gente sempre creu na que era verdade. E aí é algo tão normal que você já não sabe mais. Está tudo muito normal. Então, o que era verdade já não é mais. O que é feio agora é bonito. O que é estranho não é estranho mais. Então, isso vem sendo desconstruído com o tempo e você hoje em dia já não sabe. Isso é normal? O que é que você pode falar? O que é que você pode falar? Não é normal. É muito... Verdade relativa? Existe verdade relativa? Nós vivemos em uma sociedade diluída, né? Nós estamos normalizando o que não é normal. É como se a verdade fosse relativa. Não tem como uma verdade ser relativa. Não. Verdade é verdade. Verdade é verdade. Mas é isso que vem sendo desconstruído por Satanás de forma sutil, desde... Daquelas primeiras fotos que você mostrou aí no telão. Hoje eu vi um vídeo, estava na internet. Se eu não me engano, foi na Polônia que havia um grupo de pessoas. Acho que chegou a ver. Não sei se foi na Polônia. Foi em um daqueles países lá. Havia um grupo de pessoas e essas pessoas estavam protestando porque eram pessoas que se sentiam cachorro. Então, eles estavam protestando latindo lá. Não sei nem por que eles estavam protestando. Olha, a que nível a sociedade está chegando? As pessoas se sentem e querem, entre aspas, viver igual um cachorro. Tudo bem. A pessoa sente o que ela quiser. Mas eu sou obrigada, Helena? Eu sou obrigada, Priscila, a participar disso? Não. Mas é o que eles querem. Eles querem. É o que eles querem. Eles querem respeito, mas não respeitam a gente. Não respeitam a... Exatamente. A opinião, a nossa verdade, né? E é aquilo que a Helena falou no início, né? É o poder da mente, né? Eu quero ser um cachorro. Então, a partir de agora, eu vou andar de quatro e você põe uma coleira em mim. E me puxa. E me puxa e me guia, né? É colocar o homem no centro e tirar a Deus do centro. E mães, pais, nós estamos falando tudo isso porque tudo isso tem uma linha de raciocínio. É a sutileza que vem sendo. E seus filhos estão vendo isso. Porque as redes sociais estão aí. Aparece a todo momento. Eu tenho filhas pequenas, né, Carol? Às vezes eu vejo cada desenho passando lá que eu assusto. Tempos que estamos vivendo é assustador. Ainda bem que nós temos uma esperança. Símbolos. Símbolos que não são cristãos. Símbolos que estão aí há muitos séculos, às vezes até milênios. E símbolos que têm significados, talvez, diabólicos. Símbolos que têm significados, até às vezes falam que é de proteção. Mas são símbolos pagãos. E quem é cristão não usa esses símbolos, né, Priscila? Isso não é religiosidade. Isso não é moralismo demais. Porque a gente estava até vendo um vídeo e a moça falou assim. Você come lá o franguinho se você ver uma encruzilhada? Não. Você não come. Eu não come. Jamais. Crente ou não crente não come. E não é porque está suja ou não. Você não come aquilo. Então tem alguns símbolos que aparecem muito em roupas. Símbolos que aparecem em bijuterias. Vamos começar aqui de um mais famoso, Priscila. O olho grego. O olho grego, eles falam que é o terceiro olho, né? Que... Proteção. Proteção. E que vê tudo também, né? E a gente sabe que não é isso, né? Que é o primeiro, que quem nos protege é Deus. É Deus. Nossa proteção está só nele. O único que sabe de todas as coisas, né? É o Senhor. O crente não vive pela sorte. O crente vive pela fé. E é muito usado, né? Você vê pulseirinhas, né? Cheia de olho grego. Eles estão as mesmas usando roupas. Mas é falta de conhecimento, né? Aí que está o problema. O que a Bíblia diz sobre isso? Que o povo cai, que o povo peca por falta de... Perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E conhecimento de Deus. Então, não condiz com uma pessoa que prega o cristianismo, que acredita num deus uno, né? Usar um símbolo místico de outros deuses, de outra religião. Aí aqui nós temos... Ai. A cobra. O símbolo da cobra do mal. Ela fala dois significados. A cobra, né? Fala do bem e do mal. O bem e do mal. É um símbolo muito usado, assim, no Oriente, pelos chineses. Da saúde também, né? Para a saúde. Para nós é um símbolo de satanás mesmo, né? De traição, falsidade. E é isso, de veneno. Esse símbolo não está aqui porque isso já é uma parte mais complicada. Tem símbolos representados. Não é uma cobra, é um símbolo que parece um triângulo, como se fosse uma cobra enrolada. Esse símbolo, o FBI, há pouco tempo, descobriu que esse símbolo representava uma máfia de pedofilia infantil nos Estados Unidos. Não posso nem falar o nome desse grupo, dessa máfia. Mas utilizavam a estrutura de uma cobra. E aqui nós temos alguns símbolos. O símbolo da besta, 666, ali a cruz do Leviatã. O pentagrama, que é muito usado. Os seus sentidos, ou pode ser os elementos da terra. Os elementos da terra. E aí você vê que ela tem o pontinho de baixo do pentagrama, representa o espírito. E ele está para baixo exatamente, tipo assim, né? Como não tenho poder nenhum, não tenho submissão, não tenho nada. Sobre cada ponta da estrela, vamos falar assim, é ar, água, fogo, terra. E o que está para baixo, apontado para baixo, é o espírito. Como eu não tenho domínio, não tenho controle de nada. E é muito usado em várias seitas. Em várias seitas, em vários rituais satânicos. Até hoje é muito usado. Então você não se usa esses símbolos cristãos. Cristãos não usam esses símbolos. E o pentagrama também, que é aquela imagem do bode. Que se você vê, eles usam em magia negra mesmo. Magia negra, magia negra. Ele fica no fundo, o bode. O bode está fazendo uma crítica ao Cordeiro de Deus. Coloca o bode com chifre e tudo. É usado em rituais de magia negra. Sacrifícios de crianças. De crianças, que até hoje acontece. Até hoje acontece. É uma coisa horrorosa, tenebrosa. Esse aqui, o 666, é o símbolo da besta, do anticristo. Marca da besta. Marca da besta. Isso já não tem jeito de ter outro significado. Não, cristal impossível. Impossível. E esse, gente, é a cruz de Leviatã. Você não pode tatuar. Se você é cristal, isso é do corpo. Você não pode usar. Porque muitas pessoas fazem tatuagens com esses símbolos. E eu conheço pessoas que se dizem cristãs que têm tatuagens simbólicas de outras religiões. Indianas, por exemplo, místicas. Começa a se tornar um modismo tão grande. É um modismo. Essa cruz aqui, ela também é conhecida como cruz de enxofre, né? Referente a próprio Satanás. Do Leviatã, cruz do Satanás mesmo, de enxofre. E esse aqui é muito famoso, gente. Esse nós estamos vendo pra todo lado. O olho que tudo vê. O olho de Horus. Ele dentro de um triângulo. O Horus, esse símbolo, ele é de origem egípcia. Horus é filho do deus Osíris com Isis, né? É, eu vi que eu falei, gente, como que tudo remete pra tirar a deus do centro, né? Quando a gente vai estudar esse deus, ele é um deus que eles acreditavam que ele era responsável pelo dia amanhecer, por haver a luz, pelo amanhecer. Por isso que ele é conhecido como deus sol. Ele travava uma batalha todo dia à noite com o Sérgio, o deus das trevas. Então você vê, né, quem foi que fez a luz? Haja a luz. Então você vê que tudo tenta tirar a deus do centro. É, deturpar a verdade. Eles falam também, não sei se você viu, que é o olho de Satanás, né? Aí tem o olho, Satanás vê tudo. E é uma lágrima caindo. É como se Satanás estivesse chorando por aqueles que ele não tem o domínio ainda, né? É uma coisa tenebrosa. E é um olho só, porque um ele perdeu na luta. É, nessa luta que ele trava, um ele perdeu. E esse aqui, gente, esse símbolo também é muito usado. A gente vê pra todo lado. Muito, tem roupa, tatuagem. Bonete, bonete. Igual olho grego. Esse símbolo é o i, o i e o ian. Eu achei interessante o que eu estava lendo sobre ele, porque é a ligação entre a luz e as trevas. Entre o claro e o escuro, sabe? E aí, como assim, se na palavra de Deus fala que quando a luz chega, as trevas têm que sair. Então não existe esse vínculo entre luz e as trevas, né? Como esse símbolo, ele refere a um conjunto, uma ligação. Entre o bem. Entre o bem e o mal. E é como se duas partes impostas possam viver em paz. Em harmonia. É tentando fazer a gente aceitar o inaceitável. O bem e o mal podem viver em harmonia. É inaceitável, né? A palavra de Deus combate isso. Então, eu não entendo, porque é a questão de não conhecer mesmo a palavra. Porque cristão aceitar isso. E o que Paulo fala? Ai daqueles que chama o bem de mal e o mal de bem. E quando Deus põe na palavra dele o ai, vocês podem, gente, ficar preocupados. O ai de Deus é ai, né? É ai daqueles mesmo. Então, cristãos devem evitar esses símbolos? Com certeza, né? Isso daí é você tá... Não deve nem evitar, deve anular. Não deve estar anular, né? Você tá anular. Você sabe que não é... É inadmissível. É. Você tá convidando o satanás pra entrar dentro da sua casa, abrindo a porta. Não é brecha, não. É a porta. Vem. Tem aquele trem que pendura, assim, apanhador de sonhos? Eu sei o que você tá falando. Aqueles que fazem... É indígena, né? É. Eu sei assim. Cuidado, gente. Cuidado com aquilo. Às vezes tá tendo coisas na casa de vocês, porque tem algum símbolo que não condiz. Tem um fundamento, né? Tem um fundamento. E tá cheio desses símbolos malignos usados aí. Todos. Alguns sutilmente, outros não. Então, o que que cabe ao cristão? Estudar. A Bíblia toda condena o misticismo, a idolatria, né? Porque você, colocando isso dentro da sua casa, ou acreditando o misticismo, horóscopo, signos, né? Isso é uma idolatria. Deixa eu olhar o meu signo aqui. Então, assim, né? E a Bíblia tem signo. É Isaías, eu acho, né? Isaías, claro, não tem isso, 7. Tem um versículo que condena as pessoas que... Astrologia. Isso, astrologia. Gente, astrologia não é astronomia. E a Bíblia condena a astrologia. Então, é bem... É bem... Tá bem claro na Bíblia sobre isso. Cristão não acredita em Deus. E nós não precisamos disso, porque quem sabe o nosso amanhã é Deus. É, eu li você falando sobre isso. Essa preocupação com o futuro é uma forma mística. É um misticismo. Você ficar ansioso pelo dia da manhã. E querendo saber o que vai ser, né? Só quem sabe é Deus. A Helena acabou de falar. O futuro... O futuro pertence a Deus. Essa ansiedade, principalmente nós como os pais, né? Em saber o que vai acontecer com o meu filho e tudo. Isso não é saber descansar no Senhor, né? Traz uma carga de peso muito grande. Traz uma carga de peso muito grande. Nós vamos dar continuidade no próximo programa, porque essas duas perguntas, uma é bem grande. Nós vamos entrar numa coisa que aconteceu recentemente aí no mundo da moda. E que impactou. E o propósito dela foi esse. Então, que Deus abençoe, né? Nós vamos voltar com o próximo programa pra dar encerramento aqui. Nesse aqui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.